Seguidores do canal diário chegando no final do mês de abril com passagem para o mês de maio já começa a contagem regressiva para a nona edição do show de prêmios Minha Mãe é Conte. O evento acontecerá no domingo 14 de maio no estacionamento do supermercado Favorito. Serão distribuídas mais de duas mil senhas, muitos prêmios E é claro, olha só, uma bike, uma bicicleta elétrica também está entre esses prêmios Uma grande ação realizada por parte da Rádio Conte e parceiros Nós estamos neste momento com o diretor da Rádio Conte, senhor Antônio Luiz A expectativa e também qual o requisito para participar deste grandioso evento Olha, primeiro, obrigado canal diário pela parceria, por estar aqui nos estúdios da Rádio Conte para a gente estar falando dessa promoção tão bonita que vai para a sua nona edição E mais uma vez, primeiro, agradecer a Deus que nos dá a oportunidade de fazer um evento social aqui em Pontes e Lacerda E depois, o nosso comércio local que eu digo que do ano passado para cá mais de 90% das empresas resolveram continuar apoiando o nosso show de prêmios patrocinando Então nós poderemos fazer uma festa muito bonita, Zé Roberto, no Dia das Mães porque mãe é tudo de bom, né? E com certeza todo esse evento, toda essa organização, esforços mútuos faz com que esse dia seja ainda mais inesquecível É verdade, porque assim, a gente tem aí uma gama de parceiros que eu quero aqui anunciar agradecer mesmo de coração Primeiro, agradecer o Favorito Supermercado que mais uma vez nos patrocina é o nosso anfitrião Agradecer a Aura Apoena também na pessoa do Frederico Silva e toda a equipe da Aura Apoena Agradecer também, de uma forma muito especial o Alfa Contabilidade a Casa do Ciclista a Nacional Solar são empresas que estão aqui, ó contribuindo com esse grande show de prêmios Agradecer também a Marques Publicidade a Gigabyte a Casa do Produtor a Matec Norte a Moncar a Onix Joalheria e Óptica Nacional Solar Ponto do IPI Guri Distribuidora Lojas Mobília Grupo SOS Medicina Agradecer também a Rede Sudoeste a Seguralta a TV Guaporei a Diana Calçados na pessoa do Sr. José Braga e também a Mobília a Loja da Família são muitas empresas são muitas pessoas que estão nos ajudando a fazer essa festa diferente, viu? No dia 14 de maio, domingão qual o horário e como é para participar deste evento? Boa pergunta para participar as mães precisam ir até o estacionamento do Favorito elas vão receber uma senha na hora e já vão receber também duas mil mudas de árvores frutíferas e hortaliças que é um oferecimento um presente uma ação verde da nossa aura poena aqui em Pontes Lacerda então a mãe vai chegar ela não vai precisar comprar nada ela não tem que comprar no comércio local ela apenas tem que ir lá no nosso show de prêmios receber as homenagens receber uma senha na entrada e é claro participar dessa festa bonita já estamos externando o convite de forma antecipada então reforça para que as mães agendem já façam esse compromisso que no dia 14 de maio será um dia muito especial é isso mesmo e agradecer aqui de uma forma especial também todo o pessoal lá da escola militar Tiradentes a escola vai estar através da fanfarra homenageando as mães nós teremos cantores também aqui da nossa região cantando no dia animando a nossa festa e além de tudo é sortear aí essa bicicleta elétrica que você falou no começo é um prêmio diferenciado quero aqui agradecer a casa do ciclista também nossa parceira agradecer também é todos aqueles que vão estar trabalhando junto conosco no dia enfim muitos voluntários muitas pessoas que estão abraçando essa causa nobre afinal antes da Rádio Conte não existia uma comemoração no dia das mães e a gente faz questão todos os anos de trabalhar muito vamos dizer investir um pouco do nosso tempo do nosso esforço das nossas parcerias para agradar elas que fazem a diferença na vida de todos nós Música